Olá pessoal, vamos para a notícia do momento. Dessa vez, mais uma novidade do nosso querido roxinho Nubank. Nubank testa parcelamento em até 12 vezes de compras à vista no crédito. O Banco Digital está em fase de testes de uma ferramenta que pretende possibilitar o parcelamento de compras que o vendedor não divide. O Nubank deu início aos testes de uma ferramenta que promete revolucionar o mercado brasileiro. O Banco Digital quer permitir que seus clientes possam dividir compras individuais feitas no cartão de crédito, que só podem ser pagas em uma vez. O Banco Digital deve lançar a novidade com juros mais baixos que o do crédito rotativo. O objetivo é oferecer mais tranquilidade na hora de pagar uma conta com valor mais alto. As transações internacionais, por exemplo, quase sempre não têm a opção de parcelamento no cartão de crédito, o que acaba pesando no bolso do consumidor. Essa modalidade inédita no mercado faz parte do projeto Reinventando Cartão de Crédito, criado em 2019 para apresentar opções de financiamento mais baratas do que os juros rotativos do cartão de crédito. Se mantiver os moldes nos quais está sendo testada, a ferramenta deve permitir que compras feitas em uma vez no crédito sejam parceladas em até 12 vezes diretamente no aplicativo da Fintech. Basta clicar nela, escolher a opção parcelar compra, conferir as condições e confirmar a operação. Vale destacar que não será possível cancelar a ação após a confirmação, mas o cliente poderá antecipar parcelas e receber descontos nos juros. Então é isso, pessoal. O que vocês acharam de mais essa novidade? Compartilhe a sua opinião, a sua experiência nos comentários para que possamos interagir e nos ajudar. Muitíssimo obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e todas, tenham um ótimo dia e até o próximo vídeo. Tchauzinho!